Fala pessoal, tudo bem? Vou compartilhar com vocês o defeito que ele se cruze aqui, 2014-15. É de um cliente nosso e ele passou para nós o seguinte, acendeu a luz do ABS, ABS, controle de tração e acendeu a luz de injeção. Ele trouxe o carro aqui para a gente verificar o defeito, passamos o scanner, no ABS tinha um código defeito na roda dianteira direita, entramos no sistema de injeção sonda lambda e também a roda dianteira direita. O que será que está acontecendo aí? A gente já resolveu o problema, a gente substituiu o sensor da roda dianteira direita, mas eu quero compartilhar uma coisa, conversar com vocês sobre essa questão da sonda lambda. Aqui dentro do carro, quem tem cruze sabe, mas quem não tem, pretende comprar ou não conhece, tem aqui esse botão que você desabilita, desabilita o controle de estabilidade, o controle de tração. Então, apertando aqui, vai acender a luzinha, que está desativado. Se desligar, desligou o carro e vai dar partida novamente, a luz não vai permanecer acesa. Se você quer desligar o controle de tração, tem que apertar de novo. Aqui é o scanner conectado, eu vou compartilhar com vocês o defeito. Eu estou no sistema de injeção, sensor de velocidade da roda dianteira direita. No passado a gente já trocou o sensor, vou mostrar o sensor que foi trocado, o original. Sensor de velocidade da roda dianteira direita, performance. E aqui, sonda lambda 2, tensão muito baixa. Vamos lá, aqui está o sensor, aqui está o sensor que está com problema. Qual que é o problema desse sensor aqui? O problema dele está aqui. Mexendo lá, analisando com o osciloscópio e movimentando o chicote nessa parte, o sinal ele sumia. Por que ele sumia? Está vendo o tamanho aqui do chicote? Aqui está o sensor e olha ali o chicote. Ele é preso, aqui ele é preso no pivô e esse ponto aqui e esse outro ponto aqui, ele é preso na própria balança. E aqui é preso no quadro aí do motor, subchassis e tal. Estava acontecendo o seguinte, fui dar uma volta no asfalto com ele sem um defeito nenhum. Não acendi a luz do ABS, nada. Aqui as luzes, não tinha nenhuma luz acesa aqui. Era tudo código no passado. Tá, beleza. Aí, como uma vez eu tinha pego um defeito na captiva, eu fui dar uma volta no calçamento, pegar umas ruas aí bem esburacadas, cheias de ondulação. No momento que eu passava numa ondulação, num buraco, pegava ali um buraco forte, eu monitorando as leituras das velocidades das quatro rodas, quando eu caía no buraco, sumia o sinal de todas as rodas, derrubava todo o sinal. Aí, como eu já tinha pego um defeito numa captiva uma vez semelhante, eu imaginei, opa, deve ter uma interferência aí do chicote raspando na balança ou na torre do amortecedor. Beleza. Aí, fui ver, não tinha nada com atrito. Mas como já registrou um defeito no sensor de velocidade, aí eu conectei o osciloscópio, monitorando ali o sinal de velocidade e mexendo no chicote, o sinal caía. Encomendamos o sensor, não tinha pronta entrega. Encomendamos o sensor, colocamos, fui dar uma volta, tudo beleza. Aí, o que acontece? Se começou, de vez em quando, na roda dianteira esquerda aí. Aí, nós também, a gente não trocou ainda o sensor, a gente está esperando chegar. Só veio um na primeira leva ali. É muito difícil, peça aqui para nós aqui. Aí, nós vamos trocar o sensor. E quando trocar ali, eu mostro a posição aí para vocês. Então, a gente conversou com o cliente e nós vamos trocar. Então, aconselhamos também, já que já estava começando, vamos trocar o sensor da roda dianteira esquerda também. E o que está acontecendo? O que acontece é o seguinte. Como esse carro aqui tem controle de tração, controle de estabilidade, esse defeito, pelo que a gente deduziu aqui, já é um tempo que está com esse defeito aí. Porque a luz, ela apaga ali no painel. Então, a pessoa continua andando. Quando o carro persiste em andar em uma situação dessa, que ele começa a registrar um defeito, o carro tem controle ABS, tem o controle de tração, controle de estabilidade. Esse carro aqui também tem direção elétrica. Então, esses sistemas de segurança ativo, a conectividade entre esses componentes, o carro, vamos dizer, ele tenta... Como é que eu posso explicar? É tipo se fosse uma estratégia. Então, no caso dele aqui, ele foi insistindo, andando assim, até que chegou um ponto que... Talvez ali, onde que ele passou, ou a hora que deu o defeito, foi tão severo, que o módulo cortou a potência do motor. Ele disse para nós que o motor, quando acendia a luz do ABS e estabilidade, o motor perdia a força. Então, o módulo, por estratégia, ele corta a potência do motor. Varia de carro para carro. A gente não conhece, não tem como conhecer todas as estratégias. Mas, de modo geral, ele pode acontecer isso. Ele corta a potência do motor, a fim de reduzir a velocidade, porque ele não sabe o que está acontecendo. Até porque, nesse caso aqui, em particular aqui, eu não peguei... É o primeiro cruz que a gente pega com esse problema aí. E ele derruba a velocidade, não dessa roda aqui, mas ele estava derrubando a velocidade de todas as rodas. Então, talvez por isso, por ser um defeito que derrubava praticamente o sistema, vamos botar assim, entre aspas, derrubava a comunicação das rodas, ele cortava a potência, tá? Registrando um defeito de sonda 2, sonda lambda 2. Aí, com o motor, como a gente teve que encomendar a peça, o motor em temperatura ambiente, motor frio, eu media a resistência da sonda 2, tá? Então, medindo a resistência da sonda 2, o valor de resistência, ele estava... Ele está? Ele estava não, ele está, porque ela ainda está em cima. Está no mínimo. Então, o valor de resistência, ele tem o mínimo e o máximo. A sonda 1 está com a resistência no valor máximo ali, está show de bola. A sonda 2 está com o valor de resistência no mínimo, até um pouquinho menos do mínimo ali, bem em cima do muro. Então, em comparação a 1, a 2, também não está muito legal. E monitorando com o scanner, ela tem... Ela demora mais para aquecer do que a sonda 1. A sonda pré-catalizadora, a sonda 1, e, cara, em 30 segundos, é uma sonda que já está aquecida, ela já está trabalhando dentro aí do range de trabalho dela. Já a sonda 2, ela demora muito tempo. Ela demora uns... Olha, o motor tem que chegar ali aos 50, 60 graus aí para ela começar a funcionar. Tá? E aí o que acontece é que talvez ali ela registrou um defeito. monitorando... Aí monitorando a tensão da sonda 1, monitorando a tensão da sonda 1, ela fica lá em 1,54 volts. Ela fica com um valor muito alto. Tá? Onde que tem que ser no máximo ali 1 volt. Ela trabalha de 0 a 1 e ela está dando 1,54. Então, uma tensão muito alta. Então, assim, como... Pode ser que tenha um problema, uma correlação entre esses defeitos, ou pode ser que tenha um defeito, foi ali um... O azar, vamos dizer, de ter dois defeitos. Então, como a gente agiu aqui nessa situação aqui? A gente agiu da seguinte forma. A gente passou para o cliente, conversou e tal. Como o carro nunca teve esse tipo de problema, nunca teve o problema e cortou a potência justamente quando assidiu a luz da ABS, então a gente conversou com o cliente e falou o seguinte, vamos resolver o problema da ABS e tu anda com o carro. Qualquer coisa, se der um defeito novamente de sonda, aí a gente sabe que não, tem um defeito na sonda. Aí, beleza, a gente vai trabalhar em cima desse defeito. Como ele cortou a potência quando assidiu a luz da ABS e registrando defeito, tem um defeito de sonda, talvez tenha uma correlação entre eles, talvez não. Então, a gente vai agir um pouco do bom senso de não ficar trocando coisa por nada, monitorando ali depois a sonda, depois que ela aqueceu, ela funciona tranquilo, cara, não varia, ela fica bem estável, indicando que tem um catalisador bom. Então, a gente agir um pouco do bom senso ali até um bom senso com o bolso do cliente também, né? E a gente vai trabalhar dessa forma aí. Se voltar o defeito, quando ele andar ali e tal, passar um... Quando ele andar e voltar o defeito e dar um defeito realmente de sonda, é a mesma falha, aí beleza, vamos trabalhar, eu vou fazer um vídeo e vou passar para vocês. Caso não dê mais problema, não acenda mais a luz de injeção, não registre mais esse defeito, aí fica por assim, tá? Então, a gente agiu dessa forma e eu quis compartilhar aí com vocês, tá? E quando chegar o sensor, eu vou mostrar aí para vocês como ele é localizado e por que que deu... por que que rompeu ali o fio dentro, tá bom? Aí aqui, ó, para vocês verem, ó, eu já troquei o sensor, vai aqui no cubo e tá aqui, ó, olha ali como é que ele vai, ó. Ó, ele é preso aqui no pivô, ele é encaixado dentro, ele é todo bem encaixado, por isso, veio novo, tá? Já vem junto com o chicote aqui, já vem junto as presilhas, como tá aqui, ó. E, ó, ele é preso aqui na balança e ali dentro também tem o conector ali, ó. E aí o que acontece, ó, com o movimento da suspensão, aqui, esse chicote aqui trabalha. Aqui no pivô trabalha. E ali também, aí, ali já é fixo. Então, o movimento aqui, ó, ele rompeu bem aqui, ó, do lado de lá, ó, bem aqui, ó. Tá? Esse aqui também começou a apresentar alguns defeitos e a gente já aproveitou e trocar também, beleza? Mas tá aí, ó, olha como é que ele é feito, ó. Por isso que vai dando problema, ainda mais nós aqui, esse carro aqui anda em estrada de chão, né, em estrada de terra, aí, pra quem não conhece, aí acontece muito mais vibração, né? Mas é isso aí. Agora eu vou botar a roda e vamos dar uma volta. Vou botar um grampinho novo aqui e tá beleza. Então, feita a montagem, eu fui dar uma volta com o alto, ficou beleza, tudo direitinho, monitorei novamente as leituras, ficou show de bola. Então, o problema ali resolvido. Aí ficou entre parênteses essa questão aí da sonda, a gente vai comentar aí com o cliente, o que eu passei pra vocês, eu vou passar pra ele aí. Caso a luz de injeção volte a acender e a gente entrar com o equipamento e for a mesma falha, tá, eu faço um outro vídeo ali, compartilho com vocês. Caso contrário, a gente vai ficar monitorando aí com o cliente, tá, daqui uns 5, 6, semana que vem, 5, 6 dias aí, a gente entra em contato com o cliente pra ver como é que ficou, tá tudo ok, show de bola. Caso contrário, se vier, eu faço um vídeo aqui pra vocês, tá, até pra vocês ficarem informados aí e pra saber como é que funciona, né, o que que acontece aí, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, quis compartilhar com vocês esse defeito aí que eu achei bem interessante, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!